Olá gente, de volta aqui no Expressão pela nossa TV Aperipê. Beijezinho, mostra mais um pouquinho do piano do Isabelá com a música de Caetano Veloso. Gostoso. Isso. Ficou estranho, coisa boa, né? Mostra aqui, ó. CDzinho que o programa recomenda. O piano de Luiz Avelar, homenagem a Caetano Veloso, da série Talento Brasileiro. E esse é o Talento Brasileiro 2. Pode baixar agora um pouquinho. Houve o lançamento na quarta-feira do meu querido Sérgio Lucas, que esteve aqui no programa, do CD Burraqueiro. Infelizmente, a gente não pôde estar lá, porque nós tínhamos, estávamos gravando no mesmo momento, lá o Cataluzes e o Brasileiríssimo com a Orquestra Sinfônica do Estado de Sergipe. Mas eu soube que foi maravilhoso, lá no Cariri. Olha aqui. O CD está belíssimo, Sérgio, belíssimo. Está certo? Com muito bom gosto. Aqui, ó. Coisa boa. Trazer depois você aqui para a gente sempre prometer o que vinha depois do lançamento do CD. Sérgio Lucas. Coisa maravilhosa. Gabi, entigem. Você está paramentada de acordo lá com a exposição, não é? Coração. Coraçãozinhos. Que eu chamo os coraçõezinhos safados. Eu lembro. Lembra disso? Lembra disso? Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a conversar e você me explicar aquela interferência toda que você produziu e está lá na Galeria Gênero Augusto. Na sala 2. Lá na CMA. A gente esteve lá, fizemos um clipezinho, vamos mostrar agora, inclusive a música dos mutantes. Vamos mostrar agora e depois a gente vai trocar para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Vamos conferir então, Gabi Atinja. Tchau. 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 que foi em parceria com o Vitor Baldi, que eu vim aqui também, que foi... Em cima das fotografias do Vitor Baldi. Isso, outra experiência com a xilogravura, né? Porque, assim, no processo você vai desenvolvendo e não vai se dando muito conta disso, mas assim, eu tô observando que eu fico intercalando, né? O coração e uma experiência com xilogravura. O coração e uma experiência com xilogravura. E eu cheguei nessa exposição agora, O Amor em Retalhos, que foi o desenvolvimento desse trabalho que eu desenvolvi no Caju na Rua. Eu decidi explorar melhor essa questão da coxa de retalhos. E cheguei a esse... Pensei, pensei e decidi estilizar mais ainda a coxa, os quadrados. Nessa estilização, ainda em cima da minha pesquisa, né? Essa questão feminina das emoções e tudo mais. Cheguei a esses ícones. Que, na verdade, esses painéis lá nas paredes são ícones representando seis sentimentos. Então, os painéis pintados. Um representa intimidade, outro desejo, ansiedade e complexidade. Se juntar tudo é um pirão danado. É, pra viajar. O vídeo já representa êxtase e tem uma instalação no chão que representa a decepção. São... Aquelas placas pretas que estão no chão. É espalhada, o pessoal vai lá e mexe e vira. Você acha que isso tem muito a ver com o que você vive, vivencia? Porque todo mundo passou por decepções, todo mundo passou por angústia, todo mundo tem as suas ansiedades, todo mundo tem as suas paixões, né? Todo mundo tem as suas decepções, não é verdade? Porque senão a gente não vive. Se a gente não passar por essas... por tudo isso, né? A gente não está vivendo, não é verdade? Não, é um grande pirão, né, senhor? É um pirão. Aí você... Essa exposição você resolveu transpor um pouco de toda essa carga sensitiva sua, né? Essa emoção, enfim... E passional, porque você usa o vermelho em tudo. O vermelho é paixão mesmo, né? É que limpa com o branco, aí já dá aquele aliviozinho. É assim que funciona? Então, eu sempre... eu estou trabalhando preto, vermelho e branco. É o preto e branco da estilo gravura, né? Eu sempre... eu gosto muito desse contraste do preto com o branco e vendo essa história. E o vermelho foi o momento que eu coloquei a cor, que o vermelho tem tudo a ver com a minha pesquisa, né? Só reforça o sentido da emoção, dos sentimentos, assim, que o vermelho é a cor que representa, né? É claro. De maneira bem forte isso. Eu estive lá um dia, eu estava o Rian lá, você e o Rian pintando lá com o spray, aquela coisa toda. O Rian tem uma participação muito forte nesse processo, né? Sim. O Rian, para quem não conhece, é jornalista, companheira dela aqui da amiga, né? E o Rian, me parece que ele é um incentivo bastante. Não, ela é ótima. É jornalista cultural dentro da Rian. Olha o Rian, vou dizer agora você. Você viu como ela falou? Ah, ele é ótimo. Ele é ótimo. E aí? Então, ele é meu curador nessa exposição, que foi maravilhoso, assim. Foi totalmente despretensioso. É a primeira exposição que ele participa como curador. Sim. Então, mas ele, antes mesmo de a gente ter qualquer coisa, ele já acompanhava o meu trabalho e tudo, já tinha feito entrevistas comigo, assim, eu era uma pessoa que entendia bem o meu trabalho, assim, eu achava muito legal. E agora a gente casou e tudo mais, e decidimos trabalhar juntos, sabe? Porque ele está totalmente inserido na minha pesquisa, assim, ele entende muito bem. Ele transcreve muito bem o que eu faço. Porque você, como artista, não consegue muito colocar pra fora. Você acha que não? Não. Acho que ele é mais claro, assim. Quando eu leio, pô, é isso mesmo. O que aconteceu de você, na madrugada, assim, acordar assim? Já sei o que eu vou fazer. É assim que funciona? Não sei. Você vai dormir, aí fica com uma imagem na cabeça, aí acorda, aí coloca... É meio esse processo, né? Você fica, não, não para a cabeça, né? Na verdade. Fica funcionando... Assim aqui é tudo, e a artística é fantástica, né? Uhum. Gabi, parabéns pelo trabalho. A exposição fica até quando lá na galeria CMA, na galeria General Gusto, que fica no espaço CMA? Fica até dia 24 de junho. O horário de visitação tá sendo das 10h ao meio-dia e das 3h às 6h da tarde. Como eu sei que você é inquieta, e os outros tem projetos por aí pela frente já, ela balança a cabecinha, né? A gente pode saber um pouquinho o que é que vem por aí agora na cabeça da Gabi Ettinger? Então, para o ano que vem eu vou lançar uma nova experiência de costilografura. Uma surpresa para o ano que vem. Tá bom. E mais uma coisinha assim que eu não falei da exposição, que é importante, a questão da ambiência, né? E foi a participação de Alisson Couto, alemão, assim, que foi maravilhoso. Na verdade, a ambiência era para ser feita por Alexandre Gomes. Alisson Couto da Ponto Orquestra de Cabeça. Isso. Fantástico. Maravilhoso. E era para ser Alexandre Gomes, só que ele se aprofundou tanto, sabe, que ele acabou fazendo uma música para cada trabalho. Aí foi daí que surgiu essa ideia dos fones, né? Porque tem os fones lá para quatro trabalhos. que ele fez as trilhas, fez as músicas em cima dos trabalhos e a gente decidiu usar como trilha. Ficou muito bom. Sai se você der. Já tem no SoundCloud. Só é pesquisar no Google. SoundCloud Amor em Retalhos. Sim. Ótimo. Porque eu não sei direito o endereço. O endereço. Mas já está lá disponível. Mostra aqui para a gente, né? E o pessoal por lá, boa infônia. Delícioso. Realmente fantástico a exposição lá da Gabi, lá no Espaço Cultural. O Sabiato da Galeria Gênero Augusto até dia 24 de maio. É isso? De junho. Oh, perdão. 24 de junho. Nós estamos em junho, Pascual. Você está atrasado, Pascual. Davi, obrigado. Uma honra muito grande. Leva o meu abraço, meu querido Rian. E parabéns por mais... E vamos aguardar outra agora. Essa menina não para. Aí também vai ter o catálogo virtual dessa exposição. Ah, é? Manda para a gente. Vou mandar. Tá bom? Tá bom. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz! EXPRESSÃO 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 Tchau.